Não posso ver-te triste Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois, amor, juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo o pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Com tinta sangue De coração Eu te prometo Eu posso ver te triste Que os mortos Que os mortos amam E os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se morreres Se morreres Se morreres primeiro Com tinta sangue Com tinta sangue E os mortos amam